Como regar a suculenta orelha de Shrek Você fará o seguinte, toda vez que você perceber que a terra da sua suculenta está seca, você vai fazer uma rega generosa, regando a terra toda até começar a sair água pelo fundo do vaso, assim como eu mostro no vídeo. No verão, você pode regar até 3 vezes por semana, lembrando sempre respeitando essa terra seca, caso esteja molhada não precisa regar. Já no inverno, uma vez a cada 10 dias já é o suficiente para você nutrir com água a sua suculenta. Caso eu tenha te ajudado de alguma forma, considere retribuir com o seu like e se inscrever aqui no canal. Aqui do lado eu deixei duas sugestões de vídeo para você clicar e aprender um pouco mais. Quem passou a dica para você hoje foi o Miguel, um grande abraço e eu te encontro em um próximo vídeo.